As marcas pelo rosto mostram as feridas abertas na alma Ila foi vítima de LGBTfobia no dia 1º de maio A jovem foi espancada por conta da sua orientação sexual Nunca me imaginei passar por isso, por essa situação aos meus 32 anos, fui agredida por ser quem eu sou Não desista de ser quem você é Respeito, essa tem sido a busca constante da comunidade LGBT+. O preconceito e a intolerância, infelizmente, ainda deixa marcas profundas na sociedade que diariamente mata pessoas pelo simples fato de ser quem elas são A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, lá em 17 de maio de 1990 retirou o homossexualismo como doença Então esse dia passou a ser um dia histórico em que foi superada essa questão de considerar as sexualidades que são diferentes da heterossexualidade como doença Sergipe tem avançado na busca por políticas públicas e leis voltadas para a proteção e o combate a crimes homofóbicos A gente percebe que as leis aqui de Sergipe e de Aracaju, elas são avançadas porque, por exemplo, lá na Constituição de Sergipe, no artigo 3º já vem dizendo sobre essa proteção à orientação sexual que ninguém deve ser discriminado por conta da sua orientação sexual da mesma forma na lei orgânica de Aracaju Para acolher as vítimas da violência e da LGBTfobia Diversas instituições realizam o trabalho social e transformam vidas Entre elas, as delegacias especializadas em grupos vulneráveis Esses crimes abarcados pela lei de racismo atentam não apenas contra a integridade física mas também contra a dignidade das pessoas Desde 2008, o Centro de Referência LGBT e Mais tem sido a importante ferramenta no atendimento às vítimas de violência e preconceito Nesse formato que nós estamos aqui hoje ele foi criado em 2021 porque foram ofertados mais serviços São três esferas de serviço que nós ofertamos aqui, basicamente que é o assessoramento jurídico, a orientação jurídica consultas psicológicas e também o serviço de assistência social O Centro de Referência realiza cerca de 150 atendimentos por mês um trabalho de acolhimento que transforma diariamente a vida de muita gente Então, o nosso acesso aqui é de segunda a sexta das 8h ao meio-dia e de 14h às 18h Nós temos um número de WhatsApp que é o 3211-3405 As pessoas podem ligar diretamente ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp agendando qualquer um dos nossos serviços O respeito à diversidade é um direito básico mas que nem sempre é colocado em prática Combater as diversas formas de violência é um dever de todos Existe o Disque 100 para fazer essas denúncias e que inclusive recebeu um recorde de denúncias e também existem agora as delegacias especializadas em atendimentos de grupos vulneráveis Então, tem como ir na delegacia na DAGV aqui em Sergipe e também tem como fazer boletins de ocorrência de forma online, virtual também Nossa orientação sexual não é da conta de ninguém e muito menos ter que ser julgada por alguém Seja feliz do seu jeito Faça o que te faz feliz e da maneira que você se completa A luta contra a LGBTfobia não pode parar Então, vamos ver